Olá, seja bem-vindo. No vídeo anterior, nós vimos uma ideia intuitiva do que vem a ser limite. Nesse momento, nós vamos tratar da definição de limite. Seja f uma função de duas variáveis, então agora eu estou considerando apenas duas variáveis nesse momento, que contém pontos arbitrariamente próximos de AB. Dizemos que o limite, então, de f de x quando x, y tende a B é L, e escrevemos dessa forma. Essa equação indica o quê? Essa equação nos diz que se tomarmos a distância de x, y para o ponto AB, é suficientemente pequena, desde que não seja nula, ou seja, eu não estou falando que x e y é igual a B, eu estou dizendo que eles se aproximam. Importante também dizer que a definição não está dizendo sobre a direção dessa aproximação. Foi o que nós fizemos no gráfico, nós utilizamos e na tabela. Duas formas de aproximação. Isso implica em quê? Implica que se o limite existe, o valor da função deve se aproximar desse limite, independente da direção que eu tomar para me aproximar do ponto AB. Portanto, se o valor do limite existe para essa função f de x, y, f de x, y deve se aproximar do mesmo valor limite, independente do modo como x, y se aproxima de AB. Assim, se acharmos dois caminhos diferentes com dois valores diferentes, então isso implica que o limite não existe, que foi o que fizemos na aula anterior com aquela tabela. Por isso que eu pude afirmar de pronto que o limite não existia para a primeira tabela, porque eu utilizei dois caminhos e o valor da função convergia para dois valores diferentes. Acesse agora esse endereço e substitua a função pelas equações da tabela 1 e 2. Veja como o valor da função se comporta na proximidade do ponto 00. Nós já fizemos isso para a primeira função. Você deve fazer para a segunda função. Vamos analisar esse limite, que foi o limite que nós calculamos naquela tabela. Mas agora vamos mostrar que o limite não existe. Não vamos precisar calcular aquela tabela para mostrar que o limite existe. Para que eu mostre que o limite não existe, eu preciso de dois caminhos. Um caminho C1 e um caminho C2, pelo menos, em que o limite obtido pelo caminho C1 seja igual a L1, o caminho C2 seja igual a L2, e o valor de L1 seja diferente do valor de L2. Como eu posso fazer isso? Posso tomar dois caminhos. Um caminho de aproximação, então, sobre o eixo Y. Então, eu vou aproximar do ponto sobre o eixo Y. O que implica o quê? Que, nesse caso, o X vai ser zero, porque eu vou aproximar em cima do eixo Y. Então, isso indica que X está aqui. Porque X é zero, e o que eu vou variar é apenas o valor de Y. Posso também aproximar um outro caminho ao longo do eixo X, de forma que eu vou variando e cada vez me aproximando o valor de X da origem. Como eu estou sobre o eixo X, sobre o eixo X o valor de Y agora é zero, mas o que varia é X. Então, vamos fazer esses dois cálculos. Para. Então, ao longo do eixo Y, nós já vimos que X é zero. O que eu tenho é F de zero Y, esse ponto aqui, vai ser igual a quê? Perceba que aqui X é zero. Então, tudo onde eu tenho X vai ser igual a zero. Então, eu vou ter zero menos Y ao quadrado, e zero mais Y ao quadrado. Y ao quadrado sobre Y ao quadrado vai ser igual a 1, porque é a mesma variável. Sinal negativo por positivo, negativo. Então, ao longo do eixo Y, o valor da função tende a menos 1. E agora, para X. Nesse caso, ao longo do eixo X, o Y agora é zero. Então, o que eu vou ter vai ser F é F, X zero. X ao quadrado menos, e aqui eu tenho X ao quadrado, mais, onde é Y, eu vou substituir por zero, que vai ser igual a, como eu tenho X ao quadrado sobre X ao quadrado, igual a 1. Assim, nós temos que F de X e Y se aproxima de menos 1 pelo caminho C1, que é esse caminho vermelho, e aqui eu tenho que F de X e Y se aproxima ou tende de 1 pelo caminho C2. Como F tem dois limites diferentes ao longo de duas retas, então, a reta do eixo X e do eixo Y, o limite não existe. E isso vai confirmar aquele exercício que nós fizemos na aula anterior. Assim, uma vez que a definição não faz menção sobre a direção de aproximação entre X e Y em relação ao ponto, nesse caso, o ponto zero, zero, isso implica que o valor da função deve convergir para o mesmo valor, independente do caminho que utilizarmos para aproximar. Como nesse caso utilizamos dois caminhos e o valor da função converge para 1 ou menos 1, e não conseguimos atender a definição de limite, se não conseguimos atender a definição de limite, nesse caso, então, essa função não tem um limite. Ficamos por aqui nesta aula. Na próxima aula, iremos trabalhar continuidades e isso terá implicações sobre como podemos calcular os limites de funções polinomiais e os limites de funções racionais. Até a próxima!